Este é um vídeo sobre distúrbios ácido-base. Eu vou falar um pouquinho sobre abordagem sistêmica. Como esse é um assunto que não é tão difícil, mas muita gente tem dificuldade para entender, eu vou dividir ele em seis temas. O primeiro tema, que é o equilíbrio ácido-base, que é bem a parte fisiológica, é um vídeo que eu já fiz. Eu vou deixar uma playlist de gasometria e equilíbrio ácido-base, e esse vai ser o vídeo número um. O segundo vídeo é a abordagem sistêmica, que é esse vídeo que eu estou gravando hoje. Depois eu vou falar dos distúrbios, então eu vou fazer um vídeo sobre acidose metabólica, um sobre alcalose metabólica e outro sobre acidose respiratória e alcalose respiratória. Bom, para você conseguir fazer um diagnóstico de um distúrbio ácido-base, primeiro você precisa saber qual o valor de pH normal no nosso corpo, que é de 7,35 a 7,45. Desse valor final, depois da vírgula, 35 a 45, você já pode falar que é a pressão parcial de CO2. Esse é um macete que eu fiz para poder lembrar. Então, a pressão parcial de CO2 vai de 40 a mais ou menos 5. Então, de 35 a 45 milímetros de Hg, para ser normal no nosso corpo. E por último, esse eu não consigo pensar em nada para poder lembrar, você vai saber que a concentração de bicarbonato no nosso corpo, ela tem que ser, está entre um valor de 24 a mais ou menos 2, ou seja, entre 22 milímetros de Hg e 26 milímetros de Hg. Sabendo desses valores padrões, se o pH estiver abaixo de 7,35, eu falo de acidemia, e se o pH estiver acima de 7,45, eu falo de uma alcalemia. Depois disso, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a concentração do bicarbonato. Então, quando a concentração do bicarbonato está alterada, eu falo que esse distúrbio é metabólico. E depois eu olho o CO2. Se a pressão parcial do CO2 estiver alterada, é um distúrbio respiratório. Do mesmo jeito, no caso de uma alcalemia, eu também vou olhar a primeira concentração do bicarbonato, alterada metabólico, e depois do CO2, alterado respiratório. Não precisa se atentar, ficar nervoso com essa setinha de mais e de menos. Isso você vai entender na hora que você estiver estudando sobre os distúrbios, que é uma coisa que vai fazer sentido na sua cabeça. Eu não vou me atentar nesse momento a se está aumentando ou está diminuindo em cada caso. Acredite, isso vai fazer sentido. Passado isso, a gente vai falar um pouquinho da abordagem sistêmica para os distúrbios da sua base. Então, quando você recebe um paciente que está com distúrbio, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai confirmar o valor da gasometria. Você faz isso com uma equação, que é a equação de Henderson. A equação é a concentração de H⁺ é igual a 24, versus a pressão parcial de CO2 pela concentração de bicarbonato. Então, você confirma esse valor. Depois, você vai coletar a história do paciente. E aí, a gente tem que focar tanto na anamnese, quanto no exame físico. Isso por quê? Quando você olha os sinais vitais, por exemplo, se você desconfia do choque, o choque pode ser um caso de acidose metabólica. O estado neurológico do paciente, ele é importante, por exemplo, no caso de um coma, porque o coma também altera o equilíbrio ácido-base. O estado infeccioso, por exemplo, a sepse, pode ser uma acidemia láptica. O padrão respiratório, por exemplo, o padrão de Kuzmaú, ele pode identificar uma acidose metabólica. Também sintomas do trato gastrointestinal, então, diarreia, vômito, isso tudo altera o equilíbrio ácido-base. E também o uso de medicações e o caso de intoxicações também pode fazer uma alteração no meu equilíbrio ácido-base. Então, tendo feito isso, eu vou determinar se o distúrbio ácido-base primário, se ele é uma acidemia ou uma alcalemia. Então, eu vou ver o pH. pH abaixo de 7,35 é acidemia e acima de 7,45 é alcalemia. Vou ver se o distúrbio é metabólito, ou seja, se tem alteração na minha concentração de bicarbonato ou é respiratório, alteração do CO2. Depois eu vou determinar se o distúrbio é único ou se ele é misto. E aí eu vou falar um pouquinho das equações específicas quando eu estiver falando sobre acidose e alcalose metabólica, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Aí vai ficar bem simples de entender. Esse vídeo eu vou focar mais nos conceitos. Então, acidose, alcalose, respiratório, essa metabólica. Ou seja, essa visão primária, né? Quando você olha, o que você tem que identificar. E aí você identificando, eu vou entrar em cada vídeo específico. Então, esse é o primeiro exemplo. Eu falei um paciente X, em que a gasometria tem um pH de 7,2, a concentração de bicarbonato 14, e a PCO2 vai ser de 35 milímetros de Hg. Então, a primeira coisa, eu vou ver o pH. pH 7,2 lembra do limite 7,35 a 7,45. Então, esse caso está menor, é acidemia. Depois eu vou olhar a concentração do bicarbonato. Nesse caso é 14, o normal é entre 24, mais ou menos 2. Então, eu já sei que é um distúrbio metabólico, porque está alterado. Independente se está aumentado ou diminuído, não vamos focar nisso agora. Depois eu vou olhar, então, a concentração do CO2, a pressão parcial de CO2. Nesse caso, eu deixei normal de propósito, mas você vai ver que tem várias vieses. Na hora que você vai olhar, eu vou falar isso também nos vídeos específicos. E aí, eu tenho o diagnóstico, né? Acidose metabólica. Lembre-se sempre de colocar acidemia, tá? Quando você olha só o pH. Você vai chamar de alcalose ou acidose, dependendo dos outros valores. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. pH 7,5, bicarbonato 24, e PCO2 14. Então, novamente o pH. Eu vejo o pH, está maior do que 7,45 a alcalemia. Vou olhar o bicarbonato, está normal. O PCO2 14, então, ele está alterado. Se ele está alterado, eu vou chamar de respiratória. Então, alcalemia é alcalose respiratória. Ou seja, já tenho o diagnóstico. E o último exemplo, que é pH 7,31, bicarbonato 13 e PCO2 28, bicarbonato 7,31, acidemia. Eu vou olhar, então, o bicarbonato 13. Ele está alterado. Então, eu vou chamar metabólica, lembrando do limite entre 24, menos 2. E a PCO2 29, nesse caso, também está alterada. Ops, né? E agora? E aí, eu vou entrar no vídeo sobre a acidose metabólica, que é o próximo vídeo. Vou tentar deixar o link para você clicar, se eu não conseguir. É só você vir aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai ter para você continuar assistindo essa aula. Então, no nosso cronograma, a gente já tem o vídeo de equilibração do base, da abordagem sistêmica, que foi esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram. Até a próxima. E aí E aí